Música No Dia Internacional da Mulher, o Tribunal do Trabalho da Paraíba, através da assessoria de gestão estratégica, preparou uma programação especial. O evento foi aberto pelo presidente e desembargador Carlos Coelho de Miranda Freire, que destacou fatos históricos de participação da mulher e citou a escritora Simone de Beauvoir, que afirmou que é pelo trabalho que as mulheres diminuem a distância que separam do homem. O evento contou com a presença de desembargadores, juízes, servidores e prestadores de serviço. O coral 13º Encanto se apresentou regido pelo maestro Carlos Teles. Música A juíza titular da terceira vara do trabalho de João Pessoa, Hermene Gil da Leite, fez uma palestra sobre as novas diretrizes na proteção da maternidade, no contrato de trabalho. Em seguida, o grupo de teatro do TRT fez uma apresentação abordando a mulher dinâmica do século XXI. Uma homenagem especial à eletricista, pintora e pedreira Juliana de Lima, que presta serviço no tribunal. Ela recebeu rosas do presidente e também foi saudada pelo mestre de obras Gilberto Santos. O evento foi encerrado com uma homenagem à servidora Silvia Pires, eleita a primeira mulher presidente da Associação dos Servidores do TRT, a Asta 13. O evento foi encerrado com uma homenagem à servidora Silvia Pires, eleita a primeira mulher dinâmica do truque de obras Gilberto Santos. Música 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 Música